Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Chique Aliança do Youtube, estamos no segundo vídeo Oi, tudo bom? Estamos no segundo vídeo, Deus abençoe cada um de nós, a feira de grudinho Se inscreva no canal Chique Aliança, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos Não esqueça de compartilhar com seus amigos Se você puder ajudar a festa das mães, tá chegando Ajude a festa das mães, lá de Santa Helena, doando pelo Pixi Vera e Lígia é a coordenadora, quem organiza a festa Eu sou apenas um supervisor da festa Então que Deus abençoe cada um que vai ajudar Que Deus abençoe também os que me ajudam, a maior importância é que todo mundo seja feliz Ajude pelo Pixi, ajude a festa das mães pelo Pixi É 99603-5106-87, é o código Então que você puder ajudar, festa das mães de Santa Helena, ajude É do Brasil É do Brasil É do Brasil Nós estamos por aqui agradecendo Muita coisa boa Pra pôr no local da visão Pôr, está afundando o local E eu sinto muitas dores Porém, não fosse tudo Aí, Evandro Aí, Evandro Aí, Evandro Comendo bolacha E aí, Seu Evandro Tá comendo bolacha, Seu Evandro Aí, um abraço aí, Seu Evandro Valeu E aí, aí Um abraço Isso é que é bom O povo gosta de comer bolacha Ô, bolacha boa Isso é que é bom Então, eu quero agradecer a todos Jesus Estamos aqui Olha o queijo de Ibirajuba Olha o queijo O queijo de Ibirajuba É o queijo de Ibirajuba do bom Eita É assim, ói É só assim Vai aí, ói Olha o queijo de Manteiga, ói Olha aí, ói Olha aí, ói Eita, como é bom Vinte reais E essa aqui é vinte e cinco Vinte e... Essa aqui é? Aqui do bom, ói Essa aí é quanto? Essa é vinte e cinco Vinte e cinco E ali é vinte, né? Um abraço, esse povo bom aqui Dessa minha querida canhote Valeu, um abraço Valeu A outra vez que eu vi aqui era vinte Então, pra conseguir Mas eu apassou o preço da fábrica Eu apassou Olha, isso aí, ói Olha, o aparelho funciona assim Coloca em cima da mesa E baixa essa Agora, não é só esse que eu tô Com a minha mão que funciona não Pega um desse aí, senhora Qualquer um Pode Olha só O aparelho você faz isso, olha Coloca em cima da mesa E baixa essa trava Quando você baixa, ele prega Você não vai ficar passando a faca E segurando o aparelho Ele pregou na mesa Você passa a faca No meio desses dois esmeril É dois, duas pedras de amolar Sintética, carbonizada Adaptada em duquistênio Tá vendo a faca saindo, amigo, olha Se fosse no esmeril elétrico Era faísca de fogo Agora basta passar quatro, cinco vezes Olha como é que fica uma faca dentro, olha Pra cortar uma carne, o peixe corta uma galinha É muito bom A tesoura pra amolar A sua mãe passa era de frente Pra quanto, senhora? Tenta um pouco a tesoura e passa de lado Pra amolar a tesoura, gente Olha Vem a tesoura e passa do outro lado Essas facas de açougueiro Olha como é que eles passam naquele ferro, né? Ai, irmãos e irmãs aí Se você tem uma pastela aí A que você vê, né? A parte de açougueiro Olha como é que ela fica aqui, amigo Olha Então nós estamos nessa feira de que eu tinha Muita gente hoje Muita gente, muita família Todo mundo feliz E a gente tá por aqui Mostrando tudo Pra que você veja Nesse dia tão especial Nesse dia maravilhoso Ai, tanta coisa boa Muita coisa boa Ai, é tanta maravilha de Deus Vai Eita É uva, é maçã É manga É mamão Eita, que banco bonito Ai, é pra que você veja tudo Vem se uma feira bonita Feira de cantinho Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? E a senhora? Eu também A senhora Tá bom O negócio é isso É isso aí Então, bom dia Vocês do Da Que de cantinho Um abraço ao povo de cantinho Essa cidade feliz Ai, meu amigo Ai, meu amigo Beleza? Isso aí Um abraço a vocês aí Do Da cidade de Lajevo Angelinho Sobretuinho Iatinho Um abraço ao povo da Cidade de Palmeira do Cinto Vocês da cidade de Caruaru Aquele abraço Toritama Santa Cruz Aquele abraço Um abraço a vocês da cidade de Recife Vocês da Boa Viagem Boa Viagem Jaboatão Dos Guararapes Deus abençoe Vocês também da cidade de Nosso Senhor Um abraço ao povo do Nosso Senhor Vocês da cidade de Garanhuns Aquele abraço Ao povo de Garanhuns Deus abençoe O povo de Garanhuns E nós estamos sempre por aqui Mostrando tudo Para que vocês vejam Um abraço a vocês E da cidade de São Paulo Deus abençoe Do Rio de Janeiro Deus abençoe o povo de Rio de Janeiro Ai, muita planta Muita planta bonita Aí para você ver Coisa linda Muito bonita Aí roupa Para você ver E aí Beleza Beleza Aí mototáxi Um abraço aos mototáxi É muito mototáxi Filma aí Filma aí A 10 Vai aí A 10 reais 10 reais A cor de cama A 10 Vai aí 10 reais A cor de cama A coragem Olha aí Tá vendo A 10 10 reais Só é 20 Bota a tua mola É isso aí Meu irmão É isso aí 20 reais 10 a 10 10 reais 10 a 10 É de cavalo aí Eita Coisa boa E é bom Viu Capa 15 ali Capa 15 Capa 15 E esses aqui Que é fofinho Que é fofinho Tá de 20 reais 20 reais Pra vocês verem Valeu meu irmão Obrigado Pra vocês verem Tudo tem de bom Capete de 80 Vai de bora Vai lá Capete de 80 De 80 Olha aquele tapete bonito Olha pra aí 80 reais Eita Com todo tapete bom Valeu meu amigo Valeu E nós estamos por aqui Bom dia A todos os mototáxis Deus abençoe cada um Ajude na festa De Santa Helena Do ano pelo PIX 9 96035106 Quer dizer Vera de Liberato Uma Elígia Que vem organizar festa É muito bonita Vai ser no dia 11 De maio Não tá chegando Nós vamos tá juntos Se Deus quiser Nessa linda festa Doita LUPIX Faça parte dessa festa Tá aí Pra que você veja No dia nós vamos anunciar O seu nome Você vai Manda Pelo PIX Não vamos dizer o valor Apenas só diz O nome da pessoa Agradecendo Vai Pra que você veja aí Como é que tá O mototáxi Todo mundo Todo mundo feliz Vai Pra que você veja Bom dia Bom dia Vocês da cidade De Laje Laje O povo da Laje Aquele abraço Povo de União Um abraço Povo de União Jaqueira Maranhão Aquele abraço Eita Quanta gente feliz Nós estamos por aqui Mostrando tudo pra vocês Olha as plantas Muito bonita Pra que você veja As irmãs As irmãs Vamos comprar aqui As irmãs As irmãs Sempre estão vendendo E aí irmãs E a festa amanhã Vai ser de quatro horas No clube Vai ter uma grande festa No clube Amanhã De quatro horas da tarde Em homenagem A dona A irmã Terezinha Com o aniversário dela Vai ser um culto Muito bonito A igreja Mano Mano Da igreja Sino de Belém É A igreja Sino de Belém Tá convidando todo mundo Pra essa linda festa Obrigado Se der amanhã Eu tô lá E nós estamos por aqui Olha Tanta coisa boa Olha Tudo pra vender Muito bom Só tenho a agradecer Nós estamos por aqui Montando tudo pra vocês Nessa feira linda De canhotinho Um bom dia Vocês de poção Pesqueira Serra Talhada Aquela praça E nós estamos por aqui Vocês vêm Da cidade Barrinha De Barrinha Vocês da cidade São José São José da Coroa Grande Aquela praça Meus primos moram lá Zé Neno Chico Linda Suzinha Silvana Eita Eita com tanta gente Que legal Um povo feliz Olha aí Pastel bom Quatro real Todo mundo quer comprar aqui Feço de pastel bom Só tem a agradecer Nós estamos por aqui Bom banco Pra que vocês vejam Então obrigado a todos Vamos afirmar Vamos afirmar Vamos afirmar Olha aí Filma do seu José Aqui Lindo seu José Um abraço Nós estamos por aqui Mostrando tudo pra vocês Vocês vão se inscrevendo Vão me ajudando Vão dando aquele like É tão bom Você der um like Outros entendem como joinha Então vai pra outras pessoas Ai o menino com a camisa Do São Paulo É muito bom É bom Viu Eu sou São Paulino também Então vocês ajudem Porque o outro Vai lutando pra outras pessoas Oi Vai lutando pra outras pessoas Tudo vai dar certo Em nome de Jesus Ai meu amigo Caique Ai Milson Ai E aí Beleza Ai meu amigo Caique Quanto tempo Caique Isso é que é uma Benção de Deus Valeu Caique Parabéns pelo seu cunhado Hoje que está aniversariando Viu Bruno Viu Deus abençoe ele É Hugo É Hugo né É Hugo Valeu Vai baixar Agora ninguém sabe quando Tá aí a igreja Pra vocês vejam É a igreja muito bonita Pra vocês vejam aqui Vai ter a missa Daqui a pouco Só temos a agradecer a Deus Por tudo Pra vocês vejam Pra tá bonita Essa igreja católica Foi feita Há muitos anos Atrás Que foi reformada Pelo padre Rivaldo Só tenho a agradecer Ao padre Rivaldo Pra ter feito Essa igreja tão linda Que nem hoje tá Só tenho a agradecer A Deus E assim eu termino o vídeo Agradecendo a Deus Agradecendo a todos Obrigado Que Deus abençoe Esse povo Que está aqui Nessa feira Que Deus abençoe A todos que vai Eu envio através do canal Chip e Aliança Obrigado a todos Deus abençoe Até o próximo Em nome de Jesus Nunca esqueça Que Jesus É a única solução Todos os nossos problemas Nunca desespere da vida Mas acredite Que Jesus Foi quem morreu na cruz E ressuscitou O terceiro dia E está pronto Pra servir a cada um Que busca Ele Porque com a maior Dificuldade que você tiver Jesus sempre vai fazer O melhor por você Ele sempre vai te ajudar Obrigado a todos E até o próximo